Canta bonito pra nós Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo Vai lembrar de mim Em cada boca Que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil De me esquecer Você é um livro Que só eu sei ler Pois tive tempo De te decorar Só quero te dizer Sucesso nos anos 90 As mineirinhas Especial sertanejo, lembra? Especial sertanejo, Joel Marques Gravadora Copacabana Amém Quando alguém for te abraçar E você sentir o seu calor Feche os olhos pra voar Pense em mim pra lhe chamar de amor